Que bela jornada para uma passejada em um parque que acolhe a primavera. Que dia lindo para um passeio dando as boas-vindas à primavera. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí